Lollipop Chainsaw é um jogo com uma proposta, no mínimo, estranha. Uma típica líder de torcida americana, uma cheerleader, matando zumbis com uma motosserra. E que gosta muito de pirulitos. Lollipop Chainsaw foi lançado originalmente em 2012, exclusivamente para consoles, para Playstation 3 e Xbox 360. O jogo nunca foi uma unanimidade entre o público. Alguns amam, outros acham uma porcaria. O jogo carrega a nota 7 no Metacritic. Em 2024, o jogo finalmente chegou aos PCs, numa versão remasterizada. Eu nunca tinha dado uma chance para o jogo, por achar essa proposta bizonha demais. Forçada demais. Parece um jogo feito para pré-adolescentes olharem embaixo da saia da protagonista. E eu já te adianto que isso não é possível. Juliet, a protagonista, cobre suas partes se você tentar focar a câmera na sua bunda. Ou pelo menos não é possível de propósito. Você tem que acertar um belo combo para conseguir esse feito. Brincadeiras à parte, eu decidi dar uma chance para o jogo. Não porque eu queria ver embaixo da saia da personagem, talvez um pouco. Mas, eu queria entender por que estão lançando um remaster desse jogo. Se estão lançando um remaster, é porque obviamente existe um público para isso. O que tem nesse jogo de tão diferente? E eu sempre gostei muito de jogos de zumbis. Ainda mais quando o jogo foge da proposta tradicional do jogo de terror de zumbi. Gosto muito de jogos como Dead Rising. De qualquer forma, decidi dar uma chance para o jogo. E Lollipop Chainsaw acabou me fisgando. Pelo menos no começo. Seu humor idiota e nonsense me tirou boas risadas logo no começo. Outra coisa que eu achei interessante. É que o fato de Juliet ser uma líder de torcida. Matando zumbis com uma motosserra. Não é algo que é ignorado pelo jogo. É um dos plots da trama. Juliet tem um passado como caçadora de zumbis. A família de Juliet é tão bizarra quanto ela. E esse passado sombrio da protagonista vai sendo revelado conforme você avança no jogo. E conhece seus familiares mais a fundo. E o jogo não nega a estranheza de sua premissa nonsense. Pelo contrário. O jogo eleva esse humor nonsense ao extremo. Proporcionando várias cenas bizarras e engraçadas. Lollipop Chainsaw é antes de tudo um jogo de comédia. Um jogo para rir jogando. É curioso que os zumbis falam. E eles falam as coisas mais absurdas possíveis. E eu fiquei verdadeiramente abismado quando eu vi essa conexão com God of War. Mas calma aí que eu já vou chegar lá. No início do jogo. Juliet fala um pouco sobre si mesma. Conta que está fazendo seu aniversário de 18 anos. E que gosta muito de pirulitos. O gameplay de Lollipop Chainsaw é bem fiel a sua premissa. Basicamente você vai matar zumbis com a sua motosserra. Enquanto come pirulitos. E ouve um rock. Com muita ação e bom humor. Na primeira missão do game. Juliet deve resgatar seu namorado. Depois de matar alguns zumbis. Juliet chega ao local onde seu namorado estava. Só para ver ele ser mordido no braço. Estou com medo. Aí começa a bizarrice. Primeiro o namorado de Juliet. Se desculpando por ter sido mordido. O personagem já começa a falar. Como se sua morte fosse iminente. E eu só pensando. Ela tem uma motosserra. Porque ela não corta o braço dele. É o que todo filme de zumbi ensina. Beleza. Demora um pouco. Mas Juliet finalmente percebe. Que precisa fazer uma amputação ali. E aí simplesmente ela corta a cabeça do cara. Na cena seguinte. Agora vemos seu namorado como uma cabeça. O que já é bem estranho. Mas estamos num jogo. Onde controlamos uma cheerleader. Como uma motosserra. Então beleza. Mas aí Juliet faz uma revelação. Ela fez magia negra. O passado de Juliet é bem mais obscuro do que se parece. Aí então Juliet pega essa cabeça falante do seu namorado. E coloca em sua cintura. Do lado direito. Com o rosto virado para trás. O que é exatamente igual a Mimir de God of War. Mimir é um personagem extremamente importante em God of War. Ele é o deus do conhecimento e da sabedoria. Ele já foi conselheiro de Odin e embaixador dos deuses. Até o momento em que ele foi traído por Odin. E aprisionado em uma árvore. Onde foi torturado todos os dias por 109 anos. É assim que nosso herói Kratos o encontra no primeiro God of War. Preso a essa árvore. Depois de conversarem. Mimir e Kratos decidem mutuamente. Em cortar a cabeça de Mimir dali. E levar sua cabeça morta. Para uma bruxa fazer uma magia. Assim como Juliet. Depois de Mimir ser revivido. Ele se torna uma figura chave. Nos dois jogos. Kratos pendura a cabeça de Mimir. Exatamente no mesmo lugar. Que Juliet pendura a cabeça de seu namorado. E Mimir. Como deus do conhecimento e sabedoria. Sabe todas as histórias desse universo nórdico. E é ele que vai te orientar durante a jornada de God of War. Ele conta várias histórias da mitologia nórdica. Além de te orientar propriamente. No jogo. Nos puzzles. E até nos combates. Mimir é tão tagarela. Que recentemente. Na versão de God of War Ragnarok. Lançada para o computador. Fizeram um mod. Para calar sua boca. Tá pegando fogo, bicho. Vai passar. Em Lollipop Tiençal. O namorado da protagonista. Funciona de forma muito parecida com Mimir. Ele também vai fazendo comentários. Conforme você vai avançando no jogo. F***. Eu acho que aquele zumbi. Seriamente tinha dinamite. Nem se compara a Mimir. Obviamente. Mas ele já vai fazendo seus comentários ácidos ali. Do you want to have baby someday, Nick? I think that's rather irrelevant. Considering my situation. No gameplay. A Juliet também pode implantar a cabeça dele em outros corpos. Aí você tem que seguir uma sequência de botões. Enquanto o Juliet dança sua dança de líder de torcida. Awesome, Nick. You're the best. Outra coisa engraçada relacionada a cabeça falante. É que toda vez que o namorado de Juliet precisa conversar com alguém. Juliet simplesmente se vira e empina a bunda pra cabeça da pessoa. O que proporciona cenas realmente poéticas. Será que Lollipop Chainsaw inspirou God of War? Lollipop Chainsaw é o verdadeiro precursor de God of War? Será Juliet a verdadeira deusa da guerra? Nunca saberemos. Holy... We better get out of here. Okay.